Olá turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e você está aí e eu estou aqui. E hoje a gente vai ter mais uma aula do componente curricular língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje é interpretação de texto. Professora, de novo interpretação de texto? Sim, porque hoje, crianças, a nossa vida, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai ler algum conteúdo, é interpretar o que está naquele texto. Porque se você não entende o que está escrito, o que quer dizer o texto, como é que você vai compreender, você vai, por exemplo, responder uma atividade aí da plataforma? Aí está lá, questão 1, você tem que ler aquele texto que a professora mandou, responder as perguntas. Mas se você não entendeu o que está escrito, como que você vai interpretar? Então, tudo, tudo que você lê, você tem que entender. E para você entender, você vai fazer uma interpretação. Então, a nossa aula de hoje é sobre interpretação de texto, mas vai ser um texto diferente. Hoje a gente vai falar sobre poema. Você conhece esse texto? É um gênero textual muito legal. Vamos ver com a gente o que que significa esse texto poema. O que é um poema? Poema é um gênero textual estruturados em versos e estrofes. Cada linha do poema corresponde a um verso. Ao conjunto de versos, damos o nome de estrofes. O poema pode ou não ter rimas. Há palavras que terminam com sons iguais ou semelhantes. Então, aqui a gente trouxe uma característica muito legal do poema. As palavras nos poemas podem ter vários significados, significados. Ou seja, tem o poder de despertar o sentimento, de provocar emoções, enfim, de nos encantar de diversas maneiras. Então, o poema, gente, é um texto lindo. Muitas vezes a gente até chora quando a gente lê um poema. A gente consegue lembrar de alguma coisa legal, lembrar de um parente seu, lembrar de alguma coisa que você já viveu na sua vida. Então, o poema, ele traz esse sentimento na gente. É muito bacana de ler. E hoje a gente vai falar de um poema, de uma poetisa muito famosa no Brasil. O nome dela é Cecília Meireles. Você já ouviu falar? Não? Cecília Meireles nasceu em 1901. Você acredita? Isso no Rio de Janeiro. Ela ficou órfão, muito novinha. O pai dela morreu antes dela nascer e a mãe, quando ela tinha três anos. Então, ela foi criada pela avó. E a avó gostava muito de livros, gostava de literatura e sempre estava lendo ali para Cecília. O que aconteceu? Despertou nela o interesse dos livros. Ela começou a ler, gostava de entender, de interpretar o texto que ela estava lendo. E quando ela tinha nove anos, ela fez a primeira poesia. Olha para você ver, nove anos é a idade de vocês. E Cecília Meireles conseguiu fazer a sua primeira poesia. Ela foi uma poetisa muito famosa no Brasil. Ela foi jornalista, ela também foi professora. Aí a professora, que chique, né? E ela também, gente, uma curiosidade. Ela foi a primeira professora a ajudar a criar a primeira biblioteca infantil do Brasil, no ano de 1934, no Rio de Janeiro. Então, ela tinha esse olhar para as crianças, né? Da literatura infantil, de como trazer esse universo da leitura, da escrita, para vocês aí, para vocês entenderem, para vocês compreenderem como que é uma poesia. E hoje a gente trouxe para vocês uma poesia da Cecília Meireles, muito legal. Vamos ler comigo? Leilão de Jardim. Você já ouviu essa poesia? Na escola, né? Às vezes já teve alguma coisa aí que você já participou, um projeto. É muito lindo, então a gente vai ler aqui bem pausadamente para você entender, tá bom? Vem comigo. Leilão de Jardim, Cecília Meireles. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis nuninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um largato entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro? E este sapo, que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilinho dentro do chão? Este é o meu leilão, Cecília Meireles. Viu que legal? Este poema, gente, ele é muito bonitinho, todo contextualizado para vocês, crianças. Para vocês entenderem um pouco como é um jardim. Então, ali no poema, ela consegue colocar cada característica que a gente costuma ver no jardim, né? Passarinhos, ovos azuis e verdes. Se você olhar, se você tiver chance de ver um dioninho de passarinho, os ovos sempre têm umas manchinhas azuis e verdes. É muito lindo de ver. Então, agora, gente, com este poema da Cecília Meireles, a gente vai fazer uma interpretação. Às vezes, tem palavras aqui que você não conhece. A gente vai tentar entender o que ela quis dizer com este poema Leilão de Jardim. Primeiro, aqui, a gente vai falar do vocabulário, palavras diferentes que apareceram no poema. A primeira dela era... Deixa a professora selecionar a caneta. Olha aqui. Era. Nome dado a um grande número de plantas, trepadeiras e rasteiras. Você já viu aí no seu bairro uma casa com um muro cheia? Parece que está cheia de grama no muro, toda agarradinha assim. Isso chama era. É um tipo de planta, né? Que normalmente cresce no muro e consegue... Muita gente coloca isso no jardim para ficar bonita, para ficar todo verdinho. Outra palavra diferente que a gente tem no poema é leilão. O que significa leilão? Venda de bens que são adquiridos por quem faz a melhor oferta. Como assim, professora? Quem faz a melhor oferta. Vou dar um exemplo. O Pedro cansou do Playstation dele. Não quero mais jogar esse videogame, professora. Mas aí você quer vender. Para você vender, você fala assim, eu vou fazer um leilão do meu videogame. Fala com a turma lá da escola. Fala para o João, fala para o Matheus, fala para todos os meninos. Olha, gente, vou fazer um leilão do meu videogame. Aí o Matheus vai falar, eu dou R$10. O João, dou R$20. Matheus, dou R$30. E aí, quem der a melhor oferta, o melhor valor, vai ficar com o videogame. Entendeu o que é um leilão? Você pode fazer um leilão de tudo o que você quiser dispor, o que você quiser vender. No caso aqui, leilão de jardim é porque ela estava mostrando para a gente todos os itens que podem ser encontrados no jardim. Muito legal, né? Agora a gente vai falar sobre rimas. O que é rimas? Essa palavrinha que a gente viu que pode ter ou não numa poesia. Vocês sabem o que são rimas? São palavras que combinam, podem ter sons idênticos, geralmente nas sílabas finais das palavras. Ou a mesma sonoridade. Palavra legal, hein? Quando as letras são diferentes, mas os sons são semelhantes. Quando a gente fala uma palavrinha aqui no finalzinho dela, o final da outra é muito semelhante, é muito parecido. A professora também trouxe algumas atividades com essas rimas, para a gente poder entender e concretizar o aprendizado. Para você ficar craque aí na hora da atividade da plataforma e conseguir marcar o que é uma rima. Vamos aprender juntos. Olha, exemplos de rimas. Aqui a professora trouxe a palavra amor. Olha o finalzinho dessa palavra, ó. Então, com amor a gente tem flor, calor, beija-flor. O que todas elas têm em comum. E estava explicando lá a última sílaba final parecida, ó. Ó. Está vendo? Todas têm isso em comum. Que rima com amor, flor, calor, beija-flor. Agora a gente vai fazer com a palavra vida. Olha, a terminação da. Aí a gente tem as palavrinhas aqui, né? Ida, singida, colhida. Todas elas também têm a terminação da última sílaba, de A. A palavra coração. Olha a terminação do coração. São. Então, a gente tem aqui como exemplo, ó. Grão, bênção, missão. Vocês viram que interessante, gente? Como é a rima, sempre combina, né? O finalzinho da palavra ou com a escrita ou com o som semelhante. Igual aqui, ó. Feliz. O finalzinho dela é lis. A gente tem bendiz, ouvis, aprendiz. Eu tenho, ó, um monte de aprendiz aí em casa agora. Aprendendo com a gente aqui na aula da TV Educação. Não é mesmo? Sol. Pequenininho, né? Olha. Farol, girassol, roxinol. Você sabe o que é o roxinol? É um passarinho. É um dos cantos mais lindos da natureza. É um canto de roxinol. E é um passarinho que a gente... As poesias têm muito, usam muito esse nome desse pássaro roxinol. Porque o canto dele é tão lindo que, às vezes, a poesia quer comparar uma coisa linda, um som bonito que ela quer despertar no coração de quem está lendo aquela poesia, que ela coloca um canto lindo como um roxinol. Muito legal, né? Alegria. A palavrinha alegria, olha. Tem a guia, como exemplos de rimas. Crescia, colhia. Todas terminando com ia. E, por último, aqui a gente tem a palavra amizade. Que termina aqui nessa sonoridade que ad. Então, bondade, saudade, vontade. Aí a professora vai destacar uma palavrinha aqui, ó. Saudade. Ai, que saudade de vocês. De a maçã, vocês. Não é mesmo? A gente fica com o coração apertado. Mas é muito importante, crianças, estudar. Foca na plataforma de estudo. Estuda. Presta atenção nas nossas aulas aqui da TV Educação. Porque a professora estuda muito para poder trazer para vocês as atividades, os textos, para poder ajudar nesse ensino-aprendizagem. Tá bom? Aqui a professora trouxe o texto completo, ó. Do poema que a gente leu, né? Leilão de Jardim. Que aqui a gente vai poder fazer a interpretação do texto. Com o texto inteiro. E também para poder a gente saber a questão de estrofes, né? E contar aqui quantas tem direitinho para a gente continuar as atividades. Primeira pergunta aqui da atividade, ó. Qual o título do poema? Toda aula, né? De português que a professora traz um texto, a gente coloca essa pergunta. Vocês já observaram? Então, eu tenho certeza que vocês já estão craques aí. Que sabem que o título, né? Ele vem centralizado e é a primeira linha do texto. Então, aqui a gente volta, ó. O título do nosso texto está aqui, ó. Bem centralizado, né? Então, o título do texto é Leilão de Jardim. Muito bem. Quem escreveu o poema? Hoje a professora trouxe um pouco da bibliografia de Cecília Meirelles, né? Para vocês, ó. Gravar, que essa poetisa é muito bacana. Se tiver interesse, aí você está com seu celular, um computador. Aonde você estiver assistindo a gente, na plataforma, né? De TV, aí no seu internet. Pesquise um pouco sobre Cecília Meirelles. Fala com a mamãe. Olha, mamãe, a professora hoje falou sobre uma poetisa do Brasil. Muito legal. Vamos ver algum poema dela, algum texto. Você vai ver que tem muita coisa legal. Inclusive, esse poema Leilão de Jardim, ele tem em forma de música. A professora canta. A professora não canta bem, não. Não posso cantar para vocês, mas tem ele em música. Porque é muito bonitinho de assistir e aprender. Vocês vão conseguir declamar esse poema cantando. É muito bonito. Então, aqui, como quem escreveu o poema, a gente tem a autora Cecília Meirelles. Escreva os nomes dos animais que aparecem no poema. Vamos ver? Quantos animais a gente tem aqui que aparecem no poema? Quem me compra um jardim com flores? Borboletas, né? Então, a gente já tem um aqui, ó. De muitas cores. Lavadeiras e passarinhos. Olha aqui, lavadeiras e passarinhos. Lavadeiras, professora? Sim, lavadeiras é uma espécie de pássaro muito comum em jardim. Elas até gostam de tomar banho se você estiver no seu jardim. Aquelas fontes, né? Que costumam ter para os passarinhos beber água. Elas gostam de ir lá tomar banho, de ficar procurando os insetos que estão no jardim. Então, é um pássaro tradicional que a gente tem o hábito mais de vê-lo em jardim. Chama lavadeiras. É um animal. Então, aqui continuando, ovos verdes e azuis no ninho. Quem me compra este outro animal? Olha, caracol. Quem me compra um raio de sol? Um largato, outro animal. Entre o muro e a era? Uma estátua de primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo? Olha o sapo aqui, ó. Outro animal. Que é jardineiro? E a cigarra? Outro animal. E a sua canção? E o grilo dentro do chão? Que a gente tem o grilo também, que é um outro animal. Vamos contar quantos animais a gente tem no poema no total? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Lá na interpretação a gente vai colocar borboleta, lavadeiros, passarinhos, sapo, caracol, largato, cigarro e o grilo. Legal, né? Oito animais. Aí na atividade quatro, ó. Agora copia os nomes em ordem alfabética. Muito fácil, né gente? A ordem alfabética é a ordem que começa o nosso alfabeto. Então a primeira letrinha do alfabeto. A, depois B, C, D, E, né? E assim por diante. Como a gente não tem nenhum animal com a letra A, a gente vai para a próxima. A próxima letrinha do alfabeto é a B. Então a gente tem a borboleta. Depois do B, qual letra que vem? Isso, letra C. Com a letra C a gente tem dois animais, olha. Caracol e a cigarra. Aí o próximo aqui, né? Dando ordem no nosso alfabeto. O G, que é o grilo. Próximo, lagarto, que é a letra L. Ainda com a letra L, a lavadeira, que a professora trouxe aí a curiosidade para vocês, né? Que é uma espécie de passarinho, lavadeira. Depois a gente tem o passarinho, que aí já entra todos, né? Pode ser um pardal, pode ser vários tipos de passarinhos ali que estão em volta do jardim. E por último a gente tem o sapo, letra S. Isso mesmo. Aí na atividade 5, quantos versos e estrofes o poema possui? A gente leu no começo da aula a questão de versos e estrofes. Versos é cada linha do poema. E a estrofe é a junção dessas linhas. Vamos contar quantos versos e quantas estrofes tem esse poema, Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles? Vamos contar aqui. Aqui já vai aparecer para vocês, mas eu quero contar lá no poema para a gente poder aprender devagarzinho. Então aqui, o Leilão de Jardim, a gente tem o texto completo, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então a gente tem treze linhas, né? Agora a gente vai contar quantas... Perdão, a gente tem treze versos. Agora a gente vai contar quantas estrofes a gente tem. Vamos fazer aqui a junção. Fechou aqui, está vendo? Então a gente tem um e a gente vai fechar outro. Dois. E aqui a gente tem três. Muito bem. Vamos confirmar se está certinho. Nossa resposta. A professora colocou todos os animais primeiro. Treze versos e três estrofes. Porque são treze linhas e três junções. Viu que legal? Quando a gente vai contando devagarzinho, fica muito mais fácil da gente aprender. Com o tempo que você pegar a prática de querer ler um poema, só as estrofes rapidinho você vai entender, porque ele vem sempre separadinhos. Agora, os versos você vai sempre querer contar para confirmar direitinho quantos que tem. Tá bom, gente? Agora a gente vai fazer mais atividades para poder consolidar essa interpretação de texto. Retire do texto. Três substantivos. Na última aula de português, a gente aprendeu sobre o substantivo comum e o substantivo próprio. Aqui ele não especifica. Ele pede três substantivos que tem no poema. Aí a gente pegou, né? Flores, jardim e caracol. Retire do texto uma palavra com CH. Fácil, hein? Pegar lá o poema e conseguir pegar uma palavrinha com CH. A palavrinha com CH que aparece no poema é chão. E o grilo que vive no chão, lá no finalzinho do poema? Palavras com NH. Muito fácil também. Olha aqui as palavras que tinham. Passarinho e o ninho, né? Lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis no ninho. Lembra que tem no poema? Dois adjetivos. Adjetivos, gente, é quando a gente fala sobre uma característica do produto, do objeto, do animal, da pessoa. Aí no poema todo a gente tem dois adjetivos. Olha aqui os que aparecem. Verdes e azuis. Esses adjetivos foram dados para quem? Vocês lembram? Os ovos dos passarinhos. Se você tiver a chance, às vezes, de ver um passarinho fazendo ninho perto da sua casa, pede o papai para te levantar um pouquinho assim, ou tirar uma foto, porque o papai é alto, né? E te mostrar. É sempre nessa cor. Verde, um pouquinho azulado. O ovo que a gente tem o hábito de ver branquinho é mais o ovo da galinha. Dos passarinhos, a maioria deles são verdes ou azuis. Muito bacana. O que é um leilão? Explique com as suas palavras. Aí na atividade da plataforma, quando você for escrever no seu caderno, você vai explicar do jeito que você entendeu. A professora deu o exemplo lá, né? Do colega querer leiloar o Playstation, o videogame dele, ele não quer mais. Vai ganhar aquele que der a melhor oferta, aquele que pagar mais. Aí aqui, para você poder consolidar e entender, a professora trouxe a resposta do texto, que a gente já tinha falado no início. Venda de bens que são adquiridos por quem faz a melhor oferta. Tá bom? Deu para entender o que é leilão? Muito bem. Aqui a gente tem novamente o nosso poema. Muito lindo, pequenininho, fácil de entender. Eu queria muito pedir para vocês uma atividade aí para fazer em casa. Pega esse poema aí, depois que acabou a aula, você vai poder assistir no YouTube. Lê ele. Grava um áudio, você lendo esse poema. E manda aí para a sua professora da sua turma, porque ela vai ver como que está a sua leitura, como que está a sua discrição, se você está lendo bem, né? Porque a maioria das frases são perguntas. Então, quando a gente vai ler uma pergunta, a gente tem que ter um jeito diferente de ler. Olha, por exemplo, a primeira linha, ó. Quem me compra um jardim com flores? Ela está perguntando, quem me compra um jardim com flores? Então, você tem que saber ler muito, interpretar, treinar, para você entender e conseguir fazer uma atividade bacana aí para o seu professor. Copie do poema palavras que rimam. Agora a gente vai tirar lá do poema palavras que rimam com essas aqui que a professora colocou na atividade. Palavras que rimam com flores. Lembrando que tem que terminar aqui, né? Qual palavra a gente pode tirar aqui do poema? Borboletas de muitas cores. Olha aqui, ó. Essa palavrinha dá para a gente tirar. Cores. Passarinhos. Terminação aqui, né? Nhos. Aí a gente volta lá, a gente tem passarinhos, que termina aqui também com passarinhos. A gente tem a palavra, ninho. Ninho. Caracol. Caracol está muito fácil, olha. Essa finalização aqui, all. Ela termina com sol. Era. Era aquilo que a gente falou, né? Aquele muro que tem normalmente nos jardins ou as pessoas em casa e elas plantam uma espécie de planta, trepadeira, tem várias outras espécies. Que ela cresce no muro e fica todo verde, fica lindo. Quem olha assim, acha que aquilo é tudo feito de mato, de grama, de planta, não. É um muro, né? De concreto, uma parede, que a planta vai crescendo e tomando conta daquele ambiente, ficando todo verdinho. É muito lindo. E qual a palavra ela? Era, né? Qual que a gente trouxe para rimar? Primavera. Porque ela também termina aqui, ó. Com a finalização. Era. Formigueiro. Que palavra que rima com formigueiro? Jardineiro. Quem é jardineiro? É a pessoa responsável de cuidar do jardim, de regar as plantas, de cortar, de tirar os bichinhos que estão atrapalhando o jardim, né? Aqui combina com eiro. Jardineiro. E canção? Qual palavra que rima com canção? Chão. Porque termina aqui, ó. A um. Está vendo? A terminação é muito parecida. E aí, gostando da nossa aula, gente? Muito feliz, muito legal interpretar um texto, uma poesia de uma poetisa maravilhosa como Cecília Meirelles. Agora a gente vai criar. Crie outras rimas com palavras que já estão lá no poema, ó. Jardim rima com... Alecrim. Para mim. Olha a finalização, está vendo? In. Muito fácil de aprender, porque você gravar essa regrinha, esse detalhe, fica bem melhor para você fazer. Flores rima com... Tem muita criança espoleta aí? Vamos sentar e assistir a aula. Aprender. Agora é o momento de estudar. Muito bem. Forme frases utilizando as imagens abaixo. Aqui a gente tem a primeira imagem, que é um formigueiro. Que frase que a gente pode fazer com essa imagem? Como é grande esse formigueiro. Ai, ai, ai. Quem já pisou aí num formigueiro? Eu já pisei. E dói muito, porque as formigas querem defender a casa delas, né? Elas sobem no pé da gente, belisca, belisca, para poder falar, sai que aqui é minha casa. É um formigueiro. A próxima imagem que a gente tem é um grilo. Olha que lindo esse grilo. Vamos fazer uma frase com ele? O grilo pula bem alto. Pula mesmo, viu? Porque às vezes ele está lá na cozinha e você grita, mãe, olha o grilo. Ele já pulou, já está lá no quintal. Rapidinho. E a última imagem que a gente tem aqui são borboletas. Olha que lindo aqui, várias borboletas. As borboletas são lindas. E são mesmo, né, gente? Borboleta é muito bonito de ver. Tem de várias cores, várias espécies. Tamanho, tem pequenininho, tem grande. É muito legal de ver uma borboleta. Ah, professora, nossa aula acabou. Acabou, gente. Nossa aula de hoje de português. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Faz o que a professora falou. Pesquise o que é um poema. Quais são os poemas literários aí que você pode ver na sua visão de criança, né? Como Cecília Meirelles, que dedicou boa parte da vida dela a esse universo infantil, a literatura infantil. Tá bom? E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, é muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui, ó, no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever nas nossas mídias sociais. YouTube, Instagram, Facebook. Ficar por dentro de todas as atividades da TV Educação. Olha, gente, muito obrigada. Nossa aula foi muito legal. Beijo para todo mundo. Fique com Deus. Até a próxima aula. Fique com Deus.